Alô meus amigos, estamos com mais um vídeo aqui no canal Fausto Puglia E hoje eu estou assim muito, muito alegre, muito feliz Porque temos um novo parceiro aqui no canal Fausto Puglia É esse café aqui, café Douradense Café Douradense, escreve, grave, você tem que se lembrar sempre Café Douradense, um café cheio de história, com sabor tradicional Lá da Fazenda Santo Antônio, na cidade de Dourado, no centro do estado de São Paulo É um café tratado com carinho, dentro de todas as normas É um café artesanal, um café 100% arábica E gourmet Olha, esse café é uma coisa de artesão mesmo, né? É artesão Nós vamos fazer um vídeo lá na Fazenda Santo Antônio, em Dourado Para mostrar como é feito, como tem o controle de qualidade desse café E ele está começando hoje como parceiro aqui do canal Fausto Puglia Natureza Eu vou brindar a todos aí com esse café Douradense Que já faz uns 15 dias que eu estou experimentando Olha só, gente Olha o cheirinho, cobra Olha o cheirinho do café Você guardou o meu pacote que me deram Que coisa, que coisa Café Douradense Café Douradense agora no canal Fausto Puglia É muito bom Olha, eu estou com vontade E tem que ser quente, igual está esse Queimando a língua mesmo É uma delícia Logo, logo Você vai ter esse café à sua disposição Tá? Mais informações No meu WhatsApp Tá? No meu WhatsApp que está aí, ó Está aí na tela aí Vamos tomar café? Esse café vai para o Júnior E a Ellen e o Jean lá em Porto Velho Tá? A pessoa tem um canal lá no YouTube Que está bombando Eles têm cartos maravilhosos Ellen, Júnior e o Jean Tá, Jean? Cafézinho para vocês, tá? Lá eles, em vez de café Eles chupam mexerica Viu, cobra? Ah, é? É, cada mexerica que é uma delícia Aqui eu vou de café Douradense Que é uma delícia Informações pelo meu WhatsApp, viu, gente? Informações pelo meu WhatsApp Então, olha Café Douradense É o melhor O sabor Tem história, né? É um café Que Fica numa região Própria Para a plantação De café É dourado No centro do estado de São Paulo Tá bom? Café Douradense E agora Vamos para o vídeo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheio de surpresas, né? A primeira foi o nosso parceiro Café Duradense. Esse cacto aqui que está abrindo uma linda flor. Olha aqui, ó, a abelhinha aqui, ó. Olha a abelhinha aí, cobra, ó. Vou virar a mão um pouco aqui. Tô vendo. Aí, ó. Aí, ó, a abelhinha tá aí no cacto, tá abrindo a flor, tem outro botão aqui. Então é um dia especial. E eu quero mostrar também essa planta aqui que agora, faz tempo que eu tô cultivando, agora que ela tá pegando o jeito. É a Jade variegata, tá? Jade variegata tá aqui. É um tipo de crássula, tá bom? Olha que lindo, um verde, um... não é nem branco, é um bege. Aqui vai ficando vermelhinho com o sol. É uma planta linda. Ela vai virar uma arvorezinha muito bonita. Deu muito trabalho, mas tá indo muito bem. O nosso assunto hoje é esse vaso aqui, que eu tenho uma Oxodó por ele, mais de uns tempos pra cá. Começou... não sei o que que aconteceu. Eu tratei, deu coxonilha, mas ele não ficou bonito do jeito que ele era. Você que segue o canal, você já viu esse vaso aí, muito bonito. Então, nós vamos fazer o replante dessa Milky Way, dessa Milky Way, que nós vamos passar pra esse vaso aqui. Então, nós vamos replantar essa Milky Way, nesse outro vaso, e depois aqui nós vamos ver... Eu vou deixar aqui o tronco, né? Porque tem muitas mudinhas nascendo aqui, e depois nós vamos ver o que que nós vamos fazer. Vamos dar aquela esterilizada aqui na minha tesoura, que eu gosto, tá? E vamos começar a cortar. Aqui a primeira roseta, e agora vamos aproveitar para tirar as mudinhas, as folhinhas velhas, tá? Olha aí. Agora, já passamos canela. Isso não pode faltar. Passamos canela aqui, onde cortou. Vamos lá pra outra. Mesma coisa. Canelinha aqui. Canelinha aqui, tira-se essa folhinha, essa aqui pode ir, só tinha uma folhinha. Vamos cortar essa. Olha só, gente. Tá muito, muito saudável, mas ela, de uns tempos pra cá, não sei o que que aconteceu, não sei se foi coxunilha. Que não tá bonito igual ela era. Agora nós vamos aqui, a rainha aqui, né? Aqui, ó, tiramos as folhas, sempre tirando as folhas velhas, tá? Canela. Opa, tem abelha aqui, tem abelha aqui, deve ser por causa do, do cacto. Da flor aí. É, da flor que tá, tá muito linda, né? Ela é aberta, ela vai ficar, deixa eu ver se eu vou tirar essa aqui, vou tirar essa aqui também. Tira-se a folhinha aqui, canelinha, cicatrizante, facilita o enraizamento. Tá muito, deixa eu ver, tá aqui. Vamos ver se eu tiro essa aqui, porque tá muito, muito... Vamos ver se a gente salva ela, hein? Essas folhinhas que tão caindo, nós vamos colocar no berçário, não se perde nada. E aqui eu vou jogar um álcool, além da canela. A canela não pode faltar, eu vou tentar salvar essa muda. E essa muda, eu vou colocar ela de novo nessa aqui, tá? Eu vou deixar ela aqui. Ok? Essa aí tá aí, essa aqui sai. Aqui tem umas folhinhas que vão, vão produzir mais mudas. Então tá aí, aqui nós finalizamos. Quero lembrar pra você, que tá gostando desse tema do nosso vídeo de hoje, pra dar o seu like. Eu preciso do seu like, tá? O seu like é muito importante pra gente, pro YouTube mostrar pra muitas pessoas. E eu quero também pedir a você, que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, pra você se inscrever no canal, ative o sininho, você vai receber as notificações de todos os vídeos que nós gravamos. gravamos, ok? Eu conto com você na nossa família, né? A família Fausto Púlia, com mais de 11 mil inscritos. Eu quero você na nossa família. Não falo minha família, é nossa família. Então aqui, ó, nós vamos replantar. A planta grande, a maior, eu vou colocar ela aqui no centro. No centro, tá? Tô achando que não vai caber todas aqui. Mas, vamos tentar. Ó, mais uma aqui. Vamos ver se cabe mais uma aqui. Vamos ver se cabe mais uma aqui. Carro aqui. Essa aqui não vai caber. Deixa eu ver. Essa. Aqui, essa menor. Que pena, né? Será que se eu ajeitar essa pra cá, a gente consegue? Não. Vai ficar assim. Ok? E essa aqui vai pra outro vaso. Então, tá aqui replantada a Milk QA. Daqui uns dias, eu vou mostrar como é que ela vai tá. Né? Como é que foi esse replante. E eu tenho certeza que ela vai ficar muito bonita. Porque ela já foi lindíssima. De vez em quando, a gente tem que fazer isso, viu gente? Cortar, refazer, trocar o substrato. Aqui já tem adubo, tem farinha de osso aqui que eu coloco. Então, de vez em quando, o vaso vai começando a ficar... Vai ficar muito bonito. Ele era bonito. Passa a ficar meio feio, desarrumado. Faz o que eu fiz, muda substrato, muda vaso e você vai ter a planta muito bonita. Como vai ficar essa aqui. E eu vou mostrar ela aí, aí no... Daqui uns dias. Daqui uns dias eu mostro. Daqui uns dois meses é o que ela vai tá bacana. Depois vamos fazer acabamento nele aqui com pedrinhas, com pedriscos. E essa aqui eu vou plantar em outro vaso. Então, vai ficar aí. Essa aqui vai dar muitas mudas. Então, vamos fazer muitos vasos. Ok? Agradecendo a todos pela audiência. Hoje eu vou indicar esse vídeo aqui pra você ver de novo. Tá? E agradecendo a mais esse parceiro do Fausto Puglia Natureza. Café Doradense. Estará sempre conosco aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, experimente esse café. Informações no meu WhatsApp, que está aí no rodapé da tela. Ok? Obrigado a você e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri